Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, faça isso e melhora 100% o ping de vocês, tá? Rapaziada, resolvi fazer esse vídeo porque eu sei o quanto a galera sofre com o ping. E quem sofre com o ping aí? Bota nos comentários, gente, porque eu sei que tem uma galera que até perde partida, é prejudicada na ranked por conta do ping, né gente? Mas bora conferir as dicas comigo agora, tá? Primeiro lugar, rapaziada, essa dica vai pra quem usa Wi-Fi, depois eu vou passar a dica pra quem usa rede móvel. Ah, Zica, usa o Wi-Fi, o que eu faço? Primeiro lugar, galera, você vem aqui no celular de vocês, clica aqui. Beleza, deixa eu até tirar minha câmera aqui e mostrar pra vocês. Geralmente o Wi-Fi, galera, tem dois. O Guilherme normal e o 5G. É igual o de vocês, deve ter o Wi-Fi comum e o 5G. Galera, quando tiver reconectando ou tiver oscilando, você muda. Por exemplo, tá ali no normal, eu vou lá e mudo pro 5G, galera, tá? Ah, mas o meu não tem, Zica. O que eu faço? O meu não tem a opção de 5G. Se não tiver a opção de 5G, você apenas desliga o Wi-Fi, espera mais ou menos um minuto e liga de novo. Só que aí você vai sair do jogo e depois entrar. Isso ajuda a diminuir aquele risco de ficar reconectando, tá, galera? Então, ah, tá reconectando, Zica. Desliga o Wi-Fi, sai do jogo, espera um minutinho, liga o Wi-Fi, entra no jogo, que aquele erro de reconectar vai parar, galera. Tirando isso, tem outra dica aqui que eu vou dar pra vocês, tá? Então, já tá aqui, ó, atrelado ao game. Seguinte, rapaziada, a outra dica pra parar esse erro de reconectar, de desinstalar e ficar ativando Wi-Fi, é em relação à rede móvel. Galera, uma coisa que eu sempre gosto de falar, tá bem aqui, ó, modo offline. Isso daqui, caso você usa a rede móvel, ajuda muito a melhorar o erro de reconectar. Então, você tá por internet móvel aí, ou até normal, se você puder, usa aí a parte do modo offline, tá, galera? Que é o modo avião em alguns celulares. Isso daqui você pode usar tanto se você tiver Wi-Fi, quanto se você tiver na rede móvel. O modo avião, ele ajuda muito, galera. Então, se você puder usar o modo avião, que é o modo offline, ajuda bastante, tanto na rede móvel, quanto pra usar normal. Porque o que acontece? Ele, tipo, meio que tira algumas notificações, né? Então, isso faz, basicamente, a internet ficar mais exclusiva pra quando você tá usando determinado aplicativo. Então, isso que o modo offline faz, ele tira a interrupção de vários aplicativos, de repente alguém te liga, alguma coisa, e isso também melhora um pouco a qualidade da internet pra você tá usando. Então, usa o modo offline, usa o modo avião, que melhora bastante, galera. Tirando tudo isso aqui, outra dica que eu dou aqui pra vocês também, deixa eu sair daqui, tá vendo, galera? Aí, ó, tem que sair e fechar o jogo, porque aí, ó, como eu desativei e ativei, vou ter que entrar de novo, né? Deixa eu ver se tá aqui ativado o Wi-Fi. Primeiro, deixa eu ativar o Wi-Fi, deixa eu sair do quad, e deixa eu entrar novamente. Galera, isso melhora bastante aquele erro de ficar reconectando e o ping em geral, porque, às vezes, o que acontece do ping, gente? Primeiro lugar, o ping é servidor, e, às vezes, ele fica reconectando, gente, por conta do quê? Por conta do servidor ficar lotado, e isso ajuda um pouco, entendeu, galera? Então, faz isso, faz o teste, depois vocês vão ver que melhora, tá? Ah, Zica, que horas que eu devo usar esse tipo de coisa? Quando você vê que o ping tá ruim, quando você vê que a rede móvel tá ruim, aí vocês fazem. Se tiver de boa, beleza, mas se tiver ruim, faz que ajuda bastante, tá, galera? Minha intenção é só ajudar vocês, porque eu sei o quanto a galera sofre com isso aí, tá? Então, ótima noite pra todo mundo, tamo junto, e testa isso aí, galera. É nóis! Tchau, 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 tchau. E aí